Meu pai se amarra em tatuagem, né, pai? Não, eu não gosto. Cara, meu pai é uma figura, cara. A gente tava vendo o jogo hoje do Flamengo. Na verdade, eu botei lá o jogo pra ele, tava lá no computador e daqui a pouco eu fui lá. Aí eu cheguei lá, tava ouvindo nada do jogo. Caralho. Pai, essa porra tá mó baixo, tô ouvindo nada dele, cara. É que eu não gosto desse cara que tá narrando. Ele fala... É uma boa... Birra do narrador. Não, não é só do narrador não, irmão. Tem que ver ele ver no jornal, cara. Ele fica puto com os caras da televisão. Sai na porrada com o cara. Ah, isso é mentira. Por quê, cara? Qual que é a pira com os caras da televisão? Ah, tem uns caras da televisão que eu não gosto mesmo, não. Eles falam nos S's. Pode falar, pode falar. Fala nomes aí, que eu quero saber de nomes. Não. Se você não gosta... Ele não lembra dos nomes. Se você não gosta dele, eu também não gosto desses caras. Mas é porque os caras falam... Esforçam o sotaque nos S's que ele fala. É, isso aí é uma das broncas. Pô, o cara não é... Não é mineiro, paulista, jogando sul, nem nada. É daqui. Como é que vai ficar com esses S's? Porra. Isso me enche o saco. E aí, eu tava vendo os jogos de futebol no mudo lá, porque tava puto com o cara. Eu, caralho... O que eu acho mais escroto nesse futebol que tá rolando agora, hoje em dia, é os caras botam som da torcida no estádio. Nossa, isso é muito escroto, mano. Muito escroto, nada a ver. Mas aparentemente os caras que tão jogando lá acham uma boa solução. E depois a FIFA copia, né? O jogo. É, é. Doideira essa porra. Caramba. Na Europa também tão fazendo isso. Eles tão botando na Europa também. Eu acho esquisito, mano. Mas beleza. É porque, tipo, quebra imersão, na minha opinião. Você sabe que não tem uma torcida ali. E a torcida não reage ao jogo. O legal da torcida é que ela reage ao jogo. Tipo, quando faz uma jogada, a torcida... Aí você... Você que pensa, cara. Os caras têm controle agora. Eles têm pré-definições, assim, que ficou mudando. Tá ligado? Ah, é? E não é um MP3 que só a gente ouve. É uns alto-falantes no estádio. É, no estádio. Pra deixar um clima diferente de treino e tudo mais. É, no estádio. No começo eu era o contra, mas eu comecei até que gostar dessa porra, hein? Do sistema de som do estádio, fica passando o som da torcida o jogo inteiro. Ah, mas o porra vai sempre ser... Ah, os jogadores ouvem. Ouvem. Ah, entendi. Eles ouvem. Interessante a solução deles, mas eu sei... É porque, ó, cara, é chato você jogar quem é jogador profissional sem ter uma torcida, né? É. É, eles devem tirar muita energia da torcida, né? É, porque a torcida empurra o time, né? É. Empurra o time. Ou não, às vezes ela... E ele tem que mostrar alguma coisa, né? É, tem que mostrar alguma coisa. Às vezes o time se coloca até numa posição de, pô, precisamos fazer alguma coisa aqui, né? É. E a torcida tá lá, né? Ah, eu gosto de torcida. Espero que acabe logo essa quarentena. Vocês... É verdade, vocês nunca viveram uma pandemia também, né? Nunca vivi. Não. O que vocês estão achando dessa loucura, hein? Meu pai supostamente pegou o corona aí, ó. Ah, é? É, eu tive umas ziquezeirazinhas. Deve vontade... Dificuldade em inspirar? Não queria comer. Nada de comer. Pô, eu precisava de um negócio desse. Bate na boca. Não, de não querer comer. Não, mas eu moro com a corinha aqui, ó. O bucho. Só faz rango bom. Aí sim. Cara, e sabe o que que é louco? Porque assim, quando tinha o... Antes do lance da pandemia e tal, ele e minha mãe ficavam em casa direto, tá ligado? E começou o lance da pandemia, começaram a fazer o quê? Descer pra jogar baralho, caralho. Foi isso, não foi? Tá colocando seu palácio a ajusta aí. Pra eu poder entrar na onda dos caras ali. Cancela o pai do Igor. Que porra, cara. Cancela o pai do Igor, não é? Jogava um buraquinho, pelo menos? Uma sueca? Não, eu jogava mais em casa, eu e ela. Fui lá mais que é pra entrar na onda deles. Entendi, mas o que que eles jogavam na vida, então? É que aqui em São Paulo, os caras não sabem nem o que que é sueca. Ainda não jogavam, não. Eles ficavam ali de conversa fiada. Entendi. O que que é sueca, Igor? Sueca é um... Sabe o jogo de copas? Que tem no Windows. Sei. Copas fora. Certo. Então, sueca é como se fosse copas, só que com baralho inteiro. Ah, entendi. Entendeu? Joga em dupla, geralmente. Ah, em dupla? É. Caramba. Distribui um... Divide o baralho pras duas pessoas? Não, não. Assim, eu jogo... Não, na verdade são duas duplas. Quatro. Quatro pessoas. Eu e você contra eles dois, entendeu? E aí eu sento de frente pra você, eles sentam de frente um pro outro. E aí parece um jogo de copas fora. Eu jogava pra caralho na escola. Pra caralho. Lá no CFET tinha o Bosque, que a gente amava, que era um monte de árvore mesmo, com uns banquinhos e tal, bem no meio do colégio. Aí a gente ficava lá jogando sueca. Hoje em dia eu nem lembro mais como joga, pra ser sincero, mas eu joguei pra caralho. A gente zoava que a gente tinha habilidade pra ir jogar no domingo com os veem da praça. A gente jogava pra caralho aquilo ali. Era sueca e médica. Jogava muito médica. Tudo a ver um com o outro. É carta. É só isso, na real, que tem a ver. Sueca e médica. Nascidos como irmãos. Fala pra mim, Sérgio. O Igor dava muito trabalho quando molequinho? Não. O Igor era legal. Quando era molequinho era legal pra casa. Entendi, aí eu fiquei velho, eu fiquei um filho da puta máximo, né? Como que era o Igor, mano? O que ele curtia, ele ia fazer? Ele mijava na cama até que... Quantos anos ele mijava na cama? Eu acho que meu pai sabe isso, cara. Não sei. Meu pai só trabalhava. É, sabia essa porra. Não, mas olha só. Aí pá, aquele negócio daquele desenho, eu tinha outro. Sempre gostava de fazer outras coisas. Aí fazia a camisa pros caras lá. Comecei assim, primeira camisa pro cara. Aí o cara conhecido já indicou pro outro, e o outro pro outro. Aí, de repente, eu tinha que ter uma estampariazinha. Foi, foi. Depois foi crescendo. Fiquei com três estamparias grandonas. Que da hora, meu! Tinha dinheiro pra tudo. Que massa. Não sabia de porra nenhuma. Aí veio o Collor e ele te fodeu. Não, não. Aí veio a China. Com aqueles tecidos vagabundos. E ferraram o meu cliente principal. Eu nunca procurei eles. Não sei quem indicava, fazia. O cara gostava. Pô, aquilo já me satisfazia. Foi. E a China te fodeu. A China vendeu aquela malha vagabunda. Aí a camisa dos caras começaram a parar de ser vendidas. Que tu compra... É diferente, pô. Antes era um... Só que ela era muito mais barata, né? É. Eles entraram pelo preço, né? É. Aí ferrou ele, ferrou o outro, ferrou o outro. O Collor não te fodeu, então? Porque o Igor fala que o Collor te fodeu. Ah, mas ele não foi o principal, não. Ali ele fodeu todo mundo, mas ainda tinha saída. Entendi, entendi. Ali o cara te dava um cheque de 100 mil, tu tinha que logo descontar ele e pegar os 100 mil. Senão amanhã ele já valia menos, porra. Entendi. Era uma maior doideira. Nós tínhamos 46% de inflação. É, eu lembro... Mês. É. Por mês. Eu lembro dos comerciais da Casa e Vídeo, que era assim, era tipo, apenas 40% de juros no crédito. Fica, caralho. O cara da pistola do preço ficava o dia inteiro. O dia inteiro. O cara tinha até ler, porque era o dia inteiro ali. Nessa época você tá fazendo o quê? Nessa época eu trabalhava como técnico em edificações, que é a minha profissão técnica, né? Eu trabalhei como técnico em edificações. Você fez no liceu artes e ofícios? Eu fiz no liceu artes e ofícios. Eu fiz um ano de edificações na escola técnica estadual. Depois eu fui pra federal, só porque minha mãe e ele encheram o saco pra eu ir pro CFED. Ei, federal é melhor. Eu fiz a prova. Aí tive que voltar um ano. Eu não enchi o saco. Quando eu vi, tu já tava não sei aonde. Não, tá legal, mas enchi o saco. Pô, tem que fazer escola técnica. Não enchia. Não, não. Eu queria que fizesse uma escola dessa que tu fez. Então, aí eu fiz, só que eu não fiz o técnico. Quando eu fui pro CFED, eu entrei pra fazer eletrotécnica. Só que, pô, não tem nada a ver comigo. Nada a ver. Eu olhava aquela porra assim, tinha que estudar física e matemática pra caralho. Um bagulho que não tinha nada a ver comigo. E no futuro, meu futuro era subir em poste, pra arrumar alta tensão. Cara, eu não tô fora nessa parada aqui, não tem nada a ver comigo. Aí parei de não exaula. Foda-se.